O retrato do meu olhar. Fotografia total, este fim de semana vai até ao interior do olho humano. Vamos ter um guia muito especial, o Dr. António Travassos, diretor do Centro Cirúrgico de Coimbra. Ele tem vindo a desenvolver um grande trabalho científico, mas também muito apoiado naquilo que é o documento fotográfico, que por vezes se transforma em obras que podemos considerar de arte fotográfica. Ele é o entrevistado esta semana e vai-nos falar sobre essa relação maravilhosa entre o olhar, aquilo que o nosso cérebro capta, que também tem muito a ver com a forma técnica como as câmaras fotográficas e de vídeo o fazem quando estamos a registrar as nossas imagens. Os olhos são idênticos a uma câmera fotográfica. Na câmera fotográfica tem uma objetiva. Nós, nos olhos, temos também duas lentes que funcionam como uma objetiva. Bem-vindos ao Fotografia Total desta semana. Hoje, Fotografia Total, aqui no Banco de Testes do Centro Cirúrgico de Coimbra, um centro onde o Dr. António Travassos tem vindo a desenvolver um grande trabalho de investigação ao nível do órgão que é a vista humana, esse órgão que tanto se parece ou que tanto inspirou o princípio das câmaras fotográficas e de filmar. E vamos ter uma grande conversa com ele sobre aquilo que é a sua fotografia e também dos seus técnicos que trabalham consigo sobre o olho humano. O primeiro oftalmogista é provavelmente dos médicos aquele que está mais próximo da fotografia porque trabalha no olho humano e os olhos são muito idênticos a uma câmera fotográfica ou a uma câmera de vídeo. Os olhos quase sempre permitem fazer imagens excepcionais, não só do que é normal, mas também do que é patológico. Nós conseguimos, digamos, tirar a parte estética e obter imagens, só dos olhos é que é possível obter, digamos, com valor artístico. Isto nasce um pouco com a Troika. A Troika vem a Portugal e eu entendi que a Troika e a vinda do FMI para Portugal seria qualquer coisa nefasta e terrível, não é? A Troika diz uma coisa, os portugueses deviam ter mais informação sobre saúde. Foi assim que nasceu, digamos, esta ideia de avançar com a exposição, porque eu entendi como é que nós... A pergunta que eu pus foi como é que nós vamos levar informação aos doentes sem lhe estar a vender, digamos, a clínica, ou sem lhe estar a nos vendermos a nós próprios. Foi nesse sentido que organizamos a exposição que temos neste momento, por exemplo, no Museu de Ciência em Coimbra, e que vai já na 28ª exposição que realizamos. Temos neste momento, já foi vista por mais de 65 mil pessoas, e vai continuar e em breve estarei em Nova Iorque e depois provavelmente em Paris e Londres. E acho que vai ser impressionante ver pessoas que vão ver a exposição e que nem se apercebem, que são olhos que estão a ver. O Museu de Ciência da Universidade de Coimbra são cerca de 40 fotografias feitas pela equipa de António Travassos ao Olho Humano, uma galeria de olhares diferentes, mas os olhares interiores, isto é, o lado mais obscuro da vista, que é o seu interior, fotografado com técnicas especiais que resultam em imagens que não sabemos se as devemos classificar como imagens científicas ou como imagens de arte. Uma discussão onde começa e acaba a arte, uma coisa é certa, quando olhamos para aquela retina descolada, não vemos lá uma retina descolada, vemos uma mancha verde que parece deslizar através do quadrado do enquadramento da câmara, vemos cores que completam este verde e uma nuance que nos remete quase para o domínio do sonho. Os olhos são idênticos a uma câmara fotográfica, na câmara fotográfica tem uma objetiva, nós dos olhos temos também duas lentes que funcionam como objetiva, que é a córnea, que tem um poder dióptrico entre 44, 46 dióptrias, por regra, temos depois um diafragma que é a íris, que é a pupila, aquilo que as pessoas chamam normalmente a menina do olho, depois temos uma outra lente, biconvexa, que é o cristalino, que é o que dá origem às cataratas, e é este sistema óptico altamente convergente, com cerca de 69 dióptrias, que foca a imagem na retina nos olhos que têm boa visão. Depois, essa informação que chega invertida e que se foca, projeta de uma forma invertida na retina, vai começar logo aí a ser captada essa informação, onde se dá um fenómeno chamado de transdução, ou seja, a transformação de uma energia, de uma energia luminosa, num sinal neurológico que, a nível da própria retina, começa a ser modificado e vai ser orientado para as diferentes partes do cérebro, do córtex visual, para que, de facto, a pessoa consiga ter qualidade de visão. A maior parte das patologias que eu trato são patologias do interior do globo ocular. É nessas situações que nós intervimos, digamos, pondo a película fotográfica, pondo a placa de vídeo no local certo, afastando, digamos, as fotocélulas umas das outras, de algum modo corrigindo-as para que a imagem não saia destruída. Se qualquer pessoa tiver uma intervenção numa máquina fotográfica, numa câmara de vídeo, e essa intervenção for uma intervenção que destrua as estruturas, com certeza que a câmara não fica a funcionar da mesma maneira. É o mesmo que nós fazemos com os olhos. Cada um de nós tem sempre atenção a um detalhe. E quando um fotógrafo profissional foca, digamos, no seu objeto, um determinado detalhe desse objeto, é porque ele quer regaçar, é porque ele entende que é o mais importante. O amador foca, digamos, no conjunto. Mas cada um de nós vê, inclusivamente, a visão de cor diferente, mesmo sem ter patologias significativas. Os olhos estão em permanente movimento, estão em permanente captura de imagens. De facto, hoje, na sociedade que nós criamos, a visão é extremamente importante para o dia-a-dia. A grande obra de arte é o que a Nutresa fez. Foi criar a nossa visão e criar os nossos olhos. Criar-nos a nós, de globalmente. Tudo o que está aqui não tem qualquer Photoshop. Não há uma única imagem trabalhada. E não há nenhuma imagem em que nós publicamos que o doente não tenha dado autorização. Há uma clínica em Lisboa, em que, neste momento, o consultório do meu médico tem lá três imagens nossas e que têm estado, digamos, a ser notadas e a ser hiper-elogiadas, porque as pessoas... O que nós esperávamos era ver imagens de um oftalmogista no consultório do dentista, do médico dentista. Os meus olhos são uns olhos. E é com esses olhos uns que eu vejo no mundo dos escolhos. Onde outros, com outros olhos, não veem escolhos nenhuns. Um poema, parte de um poema de António Gedeão. Aqui, nesta exposição, Visões sobre o Olhar Humano. Tem que haver loucura nisso tudo. Isso é feito com gozo. O que é bem ainda mais? O que é bom?